Música Olá, o Jornal da UFSM começa agora e nessa edição você vai ver como foi a abertura da quadra Jéssica de Meira-feira do Livro de Santa Maria. Evento promovido pelo Lucro de Acessibilidade e pelo ânimo da UFSM também discute ações de atenção e aprendizagem no ensino superior. Um projeto em parceria com a EMATER desenvolvido no campus de Palmeiras das Missões. E ainda, oportunidades da UFSM e a previsão do tempo. É agora, no Jornal da UFSM. Música Hoje é 29 de abril, o Dia Internacional da Dança. Durante o dia ocorrerão intervenções artísticas promovidas pelos cursos de dança da Universidade. Agora é meio-dia. A ação acontece no RU1 e é uma da hora da tarde, né? No RU2. Às duas horas também haverá apresentação no Centro de Artes e Letras e às 13h30 no Centro de Eventos. A programação segue às 5h30 da tarde no CCS e no CCSH. E para encerrar, às 6h da tarde no espaço multiuso da Universidade. A programação é intensa, né? Como você pode ter notado, né? E tudo para marcar bem esse Dia Internacional da Dança. O Nucro de Acessibilidade e Programa Ânimo aqui da UFSM realiza o evento em conto durante toda a manhã e à tarde hoje. O objetivo é refletir sobre ações de atenção e aprendizagem no ensino superior. Olá, Jair. Nós estamos aqui no Prédio 67, onde se localiza o Núcleo de Acessibilidade da UFSM. Eu estou com a professora Sílvia, que é coordenadora do Núcleo, e a Gabriele, que é intérprete aqui. Bom, professora, o Núcleo está promovendo um evento que é o Encontros, né? Conta um pouquinho mais, então, sobre o que é esse evento. Então, este evento nós estamos promovendo na terça-feira, dia 29, que é o momento em que vai marcar o desenvolvimento das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Acessibilidade em conjunto com o Ânima, que é o Núcleo de Apoio à Aprendizagem. E nós vamos fazer um primeiro momento, que é a parte da manhã, uma palestra proferida pelo professor Reisoli Bender. Ele vai falar sobre o mercado de trabalho, oportunidades e tendências. É um momento de discussão, de reflexão para todos, alunos, servidores da nossa universidade, refletir sobre a sua formação, como é que cada um pode melhor cuidar dessa trajetória de formação, pensando naquele futuro, que é o mercado de trabalho. Então, ele vai trazer algumas reflexões a esse respeito e interessa para todos nós, pensar ou guardar o momento para nós mesmos, para ter essa reflexão. Na parte da tarde, nós teremos um momento onde falaremos sobre questões referentes à acessibilidade no ensino superior, especialmente na Universidade Federal de Santa Maria, e seguida também do grupo da RBS, que tem um projeto chamado Integrar. Nesse projeto, eles fazem uma integração das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Então, elas vão trazer algumas ações já desenvolvidas por eles, e outras que podem, talvez, ser também pensadas por nós, aqui dentro da universidade, fazendo uma parceria com a comunidade. E quem pode participar desse evento? Para quem é o público? Então, o público são os discentes, todos, todos, porque o tema é abrangente, ele serve para todos nós e também os servidores, professores e técnicos. Então, eu gostaria que tu tivesse mais alguma colocação, fizesse e convidasse de novo, então, o pessoal para participar do evento. Então, uma colocação importante que eu faria é que, nesse momento, nós vamos fazer o lançamento, o lançamento de todos os cursos, mini-cursos que serão ofertados pelo Núcleo da Acessibilidade e pelo Ânima. Então, nós temos cursos com temas diversos, como aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, altas habilidades, cultura organizacional, e ainda temas mais específicos, como libras, audiodescrição, enfim, uma série de temas, títulos que serão lançados também nesse dia 29. Então, aproveito a oportunidade a convidar, assim, todos a participar. As inscrições estão sendo feitas pela página do Núcleo da Acessibilidade e também do Ânima. É bastante simples, é gratuito, quer dizer, é só preencher os seus dados. E as vagas, elas são limitadas em função dos espaços também dentro da universidade. Então, quem estiver interessado, já acessa o site de um desses espaços e faz a sua inscrição. Então, tá. Está certo, né? Bom, e hoje, às seis e meia da tarde, ocorre a ação Leitura Combina com Sarau na Janela, no Teatro 13 de Maio. Essa é uma das ações que estão sendo promovidas pelos alunos de produção editorial do FSM na Feira do Livro. Será apresentada uma poesia pelo diretor do Centro de Artes e Letras, a professora Pedro Brum, que também é escritor e foi patrono da Feira do Livro do ano passado. O FSM, os realizadores da ação, convidam todos a participar. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais notícias. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. Hoje, às cinco horas da tarde, o professor da comunicação social Rondon de Castro lança o livro A Morte como Companhia na Feira do Livro de Santa Maria. A obra conta com 132 páginas de contos policiais, fantásticos, de guerra e outros temas. E após o lançamento, haverá a sessão de autógrafo. E no último sábado aconteceu a abertura da Feira do Livro de Santa Maria na Praça Aldanha Marinho. Vamos conferir agora como foi este primeiro final de semana na feira com a repórter Jocely Lima. Artur e Mirella Coelho são dois irmãos fascinados pela leitura. Eles, como tantas outras crianças, foram à Feira do Livro neste final de semana procurar por seus gêneros favoritos. Eu gosto de livros de bichinho. E tu já sabe ler? Um pouco. E tu gosta de ler? Uhum. E quais os tipos de livros que tu gosta? Terror, ação, essas coisas sim. E por que tu acha que é importante que as pessoas leiam muitos livros? Para aprender um pouco mais e também dizem que livro estimula o pensamento, essas coisas. Só neste final de semana, a feira já vendeu mais de 8 mil exemplares. A expectativa para este ano é que as vendas superem os 65 mil livros vendidos ano passado, chegando até 68 mil exemplares. Acho que nós teremos um consumo de livros em maior número. Afinal de contas, são quase 160 novos lançamentos nesta feira. E se foram vendidos no ano passado 65 mil livros, penso que este ano será superado essa marca. É, a expectativa é a melhor possível. O objetivo da feira, claro, que é a venda dos livros também, mas é sim divulgar, agregar mais leitores e principalmente divulgar a nossa loja aqui na cidade. Sempre assim, até nem penso só em venda, mas que tenha público, sempre que o tempo ajude, porque chuva para qualquer feira é ruim. E não mais é isso, que o pessoal venha para a praça. A solenidade de abertura que aconteceu no sábado pela manhã contou com um tributo a Antônio Carlos Machado, um dos homenageados desta edição da feira. Apesar de tantos anos passados, ainda é ele lembrado e a gente está muito feliz, muito satisfeito, porque é uma homenagem muito importante para a família, porque esse evento da cidade, que é a Feira do Livro, é o expoente máximo da cultura de Santa Maria. Então a gente está se sentindo muito feliz, não podia ser de outra forma. A importância do evento para a cidade vai além do lado comercial. A feira também representa um incentivo para a leitura, a educação e a cultura. Nós trabalhamos o ano todo, né, esse trabalho de leitura, de incentivo à leitura. E o ponto de culminância, na verdade, seria, além do que acontece na escola, além dos festivais literários, balaio de poesias, varais poéticos, entre outras atividades, culmina com a Feira do Livro aqui de Santa Maria, que os alunos ficam empolgados para vir na feira e vão às banquinhas e querem comprar livros e querem ler e querem levar para a escola. É uma troca muito grande, é uma experiência única de ver eles empolgados com esse mundo da literatura que, na verdade, se concretiza na Feira do Livro. Nota-se que na Sociedade Santa Maria tem parcelas que não conseguem comprar em livros. Então, vem aqui na Feira do Livro e compra o livro. Cada livro traduz-se em sabedoria e inteligência. É um incentivo, né, para aquelas pessoas, assim, que não têm o hábito, para as crianças. Incentiva todo mundo a ler, acho bem importante. Então é isso, pessoal. Eu já escolhi o meu. E vocês têm até o dia 11 de maio para vir aqui encontrar uma leitura que mistura com você. A Feira do Livro funciona domingo à sexta-feira, da uma da tarde às nove da noite, e aos sábados, das dez da manhã às nove da noite. Vamos agora à previsão do tempo para hoje e amanhã com a repórter Vitória Londero. Oi, Jair. Hoje o dia começou com sol e temperatura mínima de 14 graus aqui em Santa Maria. Nesse momento, a temperatura está em torno dos 17 graus. Mesmo com essa manhã de sol, bonita, a tarde e a noite prometem pancadas de chuva. A máxima para hoje deve ficar nos 24 graus. Já a quarta-feira promete chuva forte para o dia todo. O alerta é de tempestade com ventos e até granizo. A expectativa é de que a temperatura fique entre os 16 e 22 graus. Vitória Londero com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Vitória. Voltamos daqui a pouco com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. O Jornal da UFSM, através da unidade do CESNOR de Palmeiras das Missões, firmou um convênio com a EMATER. Através de um aditivo de cooperação técnica, serão desenvolvidos projetos na área de psicultura. E quem dá os detalhes, o diretor do centro, Rafael Lazari, entrevista concedida lá na Palmeiras das Missões. A nossa parceria com a EMATER, hoje pela manhã, tivemos uma reunião em Frederico Westphalen, discutindo com a EMATER, representado pelo engenheiro Agônomo Henrique Balce, de Porto Alegre, um convênio de capacitação de produtores na área de psicultura. Então, nós temos um grande projeto hoje que visa atender as duas regiões de abrangência da UFSM dentro dos CORED. Seria, no caso, em Frederico Westphalen, o Codemal, e na região de Palmeiras das Missões, o CORED Rio da Várzea. Esse projeto, na verdade, já é uma amplificação de um convênio já existente entre a EMATER e a Universidade Federal de Santa Maria. E a ideia, nesse momento, então, é que o Departamento de Agronomia e Ciências Ambientais, o Departamento de Azotecnia, faça uma capacitação de produtores e uma capacitação de técnicos da EMATER visando a área de agricultura. Então, acompanhando desde a parte produtiva até a parte de acompanhamento do produtor, visando geração de renda e desenvolvimento da nossa região, que é uma região que está muito ainda pautada na soja e na questão da bacia leiteira. Mas também nós temos um grande mercado para outras atividades agropecuárias. Então, nesse sentido, a gente hoje de manhã teve uma reunião e essa reunião visou, então, montar e especificar a minuta desse aditivo que nós pretendemos, daqui a um mês, dois meses, colocar já ele em funcionamento com um projeto de maior porte. Como é que fica a participação das partes aí? A responsabilidade de cada um, como é que fica? Bom, a Universidade, no caso, o CESNORS, compreendendo o Campos de Palmeiras das Missões e Frederico Westphalen, vão entrar especificamente com a parte técnica, ou seja, um corpo de professores que fará esse treinamento. Toda a parte logística e estrutural ficará, então, a cargo da EMATER, desde a mobilização de produtores, a ação dentro de cada município, e nessa primeira etapa do projeto foram escolhidos, então, 20 municípios, 10 municípios da região de Frederico Westphalen e 10 municípios da região de Palmeiras das Missões. Esses treinamentos começarão a partir do final da semana que vem e se encerrarão ao final de 2015. Então, a previsão desse projeto é se encerrar em 2016, um projeto de médio prazo, onde esperamos ter bons frutos nessa área da piscicultura. E como é que está a área aqui, e também um incentivo à parte da piscicultura? Porque é uma fonte de renda maravilhosa para alguns escultores que não se conscientizaram ainda disso, né? Existe também essa intenção de fazer com que opte pela piscicultura como fonte de renda? Com certeza. Hoje, o próprio governo federal, há alguns anos atrás, criou o Ministério da Aquicultura e Pesca, que é um ministério que foi desmembrado do Ministério da Agricultura especificamente para tratar dessa questão. Hoje, nós temos algumas regiões de estado, como aqui a região de Juí, município da Juricaba, que a piscicultura já se torna, se configura como a terceira fonte de renda do pequeno produtor, só perdendo para a bacia leiteira e perdendo para a questão da lavoura. Então, nesse sentido, a grande questão que nós enfrentamos hoje, em termos de estado, é a relação com o sistema produtivo e o licenciamento ambiental. Então, essa hoje é uma grande discussão que nós temos, porque o licenciamento está atrelado ao novo Código Florestal, está atrelado ao uso ou, digamos, a consolidação da utilização de nascentes que estão em áreas de proteção permanente. Mas nós vemos hoje um mercado muito promissor. Para o telespectador ter ideia, hoje a produção de peixes na região está crescendo na faixa de 10% a 15% e a demanda pelo consumo na faixa de 30% a 35%. Ou seja, nós temos uma demanda muito grande de pescado e nós somos um estado que culturalmente fomos acostumados a comer churrasco. Mas, por incrível que pareça, hoje nós temos uma demanda muito forte na área de produção de peixe e na área de consumo. Principalmente hoje o filé de tilápia, que é o grande carro-chefe dessa produção. A ranicultura entra nessa conversa? A gente tem preconceito com a ranicultura. A ranicultura hoje, para nós, é um mercado bastante específico. Então, na região nós temos alguns focos pontuais de consumo, mas em termos produtivos praticamente ainda existe hoje nessa região. Alguns estudos, alguns trabalhos nós temos feito em capacitações, principalmente vinculados ao Colégio Agrícola, onde nós temos uma parceria também com o Campus de Palmeira em cursos Pronatec, voltados à aquicultura, onde também nós abordamos uma disciplina que envolve a produção de rãs. Hoje, a questão da ranicultura aqui na região, ela é muito mais proveniente de extrativismo, de caça, propriamente dito, do que propriamente de produção. Em havendo a demanda, com certeza, a universidade estará também sim disposta a discutir uma outra possibilidade, que para nós ainda é um mercado totalmente novo. E se dá possibilidade também de fazer a piscicultura agregada às outras culturas? Muitas vezes uma se complementa a outra, né? Bom, hoje nós temos uma piscicultura que ela tem evoluído como atividade de produção animal. Os primeiros projetos que nós tínhamos nesta área, na década de 90, se propagava a questão de intercalar a criação de suínos e criação de aves com a piscicultura, ou seja, a partir do dejeto do suíno, do dejeto da ave, se adubaria a água, né? E o peixe seria criado nessa condição. Bom, nessa evolução, até os dias de hoje, nós temos um consumidor extremamente mais exigente e a legislação ambiental e sanitária também aprofundando. Então, hoje, nós não podemos mais, a legislação não permite, eu criar, por exemplo, fazer uma criação de suínos e jogar esse dejeto diretamente no açude. Então, hoje, o nosso sistema de produção, ele está evoluindo no sentido da utilização de ração. Uma água adubada, uma água limpa, onde se criará o peixe com um sistema muito similar ao que é o frango hoje, ou seja, eu vou controlar o ambiente, vou controlar o alimento. E aí, nós temos um outro aspecto importante, ou seja, a água que é utilizada para a criação de peixes, ela deve retornar na natureza em condições pelo menos iguais ao que a gente pegou para fazer a criação. Então, é um conceito novo, é um conceito que a gente tenta implantar hoje nesses projetos de capacitação, porque envolve, sim, o quê? Uma difusão de conhecimento, uma difusão de tecnologia aos nossos produtores. E a gente está percebendo que, na região, nós temos um mercado enorme e a universidade, ela está fazendo parte desse processo. Olha, em 2013, dois treinamentos foram ofertados pela Mater. E para 2004 já estão agendados nove novos cursos e outras ações também estão sendo planejadas. E, como sabemos, a universidade sempre tem oportunidade diversa de oferecer, saiba algumas novidades a partir de agora. Bom dia, Jair. O programa Janela Aberta está com vagas disponíveis para alunos de graduação interessados em ser aluno-guia. O aluno deve ter disponibilidade pelos turnos da manhã e da tarde, já que as escolas participantes do programa permanecem o dia todo na UFSM. As inscrições podem ser feitas na Copervis até sexta-feira, das oito ao meio-dia e da uma às cinco da tarde. Mais informações pelo telefone 3220-8170, com Simone Marion. Outra oportunidade é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que tem vagas abertas até amanhã, dia 30, para bolsas discentes e supervisores. Os alunos de licenciatura da UFSM podem concorrer à Bolsa de Sente. O processo seletivo é constituído na análise de documentos, entrevista e avaliação escrita. Mais informações estão nos editais 7 e 8 da Prograde de 2014, disponíveis no site que aparece na sua tela. É com você, Jair. É isso, o Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar para o e-mail tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11 da manhã, com reprisa às 7 e meia da noite. Inclusive, eu vi o Vem. Obrigado, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri